Diplomação dos eleitos do município de Bitirama, ocorrida na sexta-feira, 18 de dezembro, e ao meu lado está o vereador mais votado do município de Bitirama, 390 votos, o José Paulo. José Paulo, o que dizer aí para o munícipe de Bitirama a respeito dessa diplomação e a expectativa para o mandato que já começa a partir de janeiro? Valdir, primeiramente agradecer aos nossos amigos de Bitirama, agradecer à família que sem ela a gente não estaria aqui, em especial a minha esposa, e a expectativa é trabalhar, fazer o que estamos fazendo nos últimos quatro anos, é fiscalizar, é cumprir fiel e com dignidade a função de representante popular na casa de lei, é representar mesmo com garra, com competência, tentar fazer o de melhor, que é de fiscalizar, é de buscar para o município, nosso município é muito carente, principalmente na área da saúde, área da agricultura, aonde que nos últimos quatro anos nós buscamos muito para o município, para a área de saúde e agricultura, e continuar com o mesmo trajeto, trabalhar mesmo e representar o povo com confiança, com dignidade. Se inscreva no canal... Obrigado.